Seja bem-vindo ao canal Venho para estas notícias que chega duas notícias de apresentador. Mas antes já peço deixe o like e ative o sino de notificação Vamos para as notícias. O apresentador Rodrigo Bocardi anunciou em suas redes sociais que entrou de férias pelos próximos dias. O comunicador viajou para Portugal com a família e será substituído pelo jornalista César Menezes. Indo abraçar as férias, trocar um pouquinho o nascer pelo pôr do sol e dormir até acordar. Sem esquecer vocês, escreveu ele. Aproveitem, descansem, desejou Sabina Simonato, colega do apresentador na Globo. Boas férias, Rodrigo. Sentiremos sua falta, mas todos nós precisamos de uma folga. Aproveita bastante a família, disse uma seguidora. Recentemente, Rodrigo Bocardi foi o responsável por comandar o Bom Dia São Paulo em uma manhã caótica que rendeu bons índices de audiência para a emissora carioca. O noticiário foi quase que totalmente dedicado a uma greve de motoristas de ônibus. Com pausas apenas para pequenas inserções sobre o aumento de casos de dengue em uma cidade do interior do estado e para uma entrada sobre o Dia Mundial do Doador de Sangue. O matinal teve sua melhor performance do ano. É gente, todos nós precisamos de umas férias para relaxar. Ele merece um grande nome do jornalismo e que tem muito ainda a oferecer o que vocês acham dele. Deixe. Aqui uma nota para ele de 0 a 10 nos comentários. Agora está triste notícia. O ex-presidente da rede paulista de TV, Cristiano Pierobon, de 49 anos, morreu em Jundiaí. Ele realizava um tratamento contra câncer. Cristiano comandou a rede paulista, do Grupo Benassi, primeira emissora de canal aberto de Jundiaí. Seu trabalho era focado em divulgar a diversidade e programação cultural da cidade. Cristiano gostava de política e era bem relacionado. Amigos prestaram várias homenagens nas redes sociais. Muito triste esta doença que mata muito no mundo e infelizmente ele não resistiu que descanse em paz. Gente, peço a todos que deixem o like no vídeo se gostaram e se inscrevam no canal. Obrigado.